O governo federal autorizou o repasse de novos recursos para a manutenção de centros de atendimento de covid-19 no país. O anúncio foi durante a reunião da comissão tripartite. Esse encontro discutiu o panorama da pandemia e as ações de enfrentamento à doença. A verba solicitada para manutenção para mais três meses desses centros, então julho, agosto, setembro, e o montante solicitado foi 600 milhões de reais.